Pessoal, a gente está aqui no veterinário, porque o mijão está sem comer e ele estava com a patinha e não conseguia mexer direito a pata de trás, duas patas, mas ele tem reflexo nas patinhas, então a gente veio trazer ele aqui, vamos ter que levar ele para fazer um raio X, no mesmo lugar que a gente levou a troia quando quebrou a patinha, e eu vou atualizando vocês. Bom pessoal, acabamos de chegar aqui do veterinário, ele já tomou a medicação que ele precisava para a dor, realmente parece que a gente ainda não foi tirar o raio X, a gente deixou agendado lá na clínica para poder fazer o exame, mas ao que tudo indica ele teve sim um machucado relativamente sério na coluna, não é tão grave assim, porque ele ainda sente os movimentos, ele ainda sente os reflexos dos movimentos nas patas de trás, mas ele perdeu parte da sensibilidade, então ele não está totalmente sentido tudo. Aí a gente vai levar ele amanhã para fazer o exame do raio X, no mesmo lugar que a gente levou a troia quando ela fratura a patinha, e amanhã a gente vai saber exatamente o que pode ser feito, o que não pode ser feito, enfim. Mas a princípio não é nada grave, a gente só tem que ficar de olho nele aqui, que ele não estava comendo, e isso sim era a pior coisa que podia acontecer, é um gatinho que não reclama de dor e que não está comendo. Ele tomou aqui agora um complexo vitamínico, complexo B, para estimular um pouquinho o apetite dele, eu experimentei dar comidinha para ele agora, ele ainda não quis, mas de repente tem que esperar começar a fazer efeito a medicação, não sei. Mas eu vou ficar aqui em cima dele, controlando, para ver como é que ele vai se comportar, e eu vou atualizando vocês, gente. Quem quiser deixar uma mensagem carinhosa para o mijão para ele se recuperar rapidinho, fica à vontade, pode escrever aí que eu leio para ele para vocês, tá bom? Bom pessoal, cá estamos nós, passeando com o nosso mijãozinho, vamos levar agora para tirar o raio-x. Vocês viram aí mais cedo que a gente levou ele no veterinário, ele não estava conseguindo andar direito, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, se ele já se machucou no passado e... se ele se machucou no passado e passou o inchaço e depois agora ele fez algum esforço e voltou, ou se aconteceu uma coisa nova e enfim, então a gente vai tirar um raio-x, porque antes ele teve o mesmo problema, só que em dois dias mais ou menos, quando a gente decidiu que ia levar ele no veterinário, ele já estava melhor, já estava andando. Dessa vez foi um pouco mais grato, né? Então, não perdeu o apetite, não está querendo comer direito, a gente teve que dar um complexo vitamínico bem forte para ele, para poder tentar suprimir a falta de nutriente que ele estava absorvendo com a ração, que ele deveria absorver com a ração, né? Então agora a gente vai tirar o raio-x para ver o que foi que aconteceu com ele, ele tem sensibilidade parcial nas patinhas de trás, só que ele não está tendo força para poder se mexer direito. Então, a gente vai levar, tirar o raio-x e vamos ver o resultado, o que vai dar. É a noite. Pronto, pessoal, a gente acabou de fazer aqui o exame de raio-x, estamos só esperando o resultado, ele se comportou super bem, conquistou todo mundo aqui na clínica, vamos ver o que vai vir no resultado, para a gente saber o que a gente faz para deixar ele 100%, ok? Bom, pessoal, a gente acabou de voltar aqui da clínica, tiramos o raio-x, parece que ele tem uma pequena luxação na B2 e B3, B4 e B5, né? Não, quinta e sexta lombar, L5 e L6, é quinta e sexta lombar. É, eu confundi os números aqui, ó, gente. Pelo menos aqui. Essa regiãozinha. E é isso que está privando os movimentos dele, né? Fazendo com que ele não consiga se mexer direitinho. Mas se é só um inchaço, existe a chance dele conseguir voltar a andar tranquilamente. A princípio, sim, daqui uma semana tem retorno, né? E como ele foi um menino muito bonito e confortado, ele vai ganhar, ó, o Iscaz. Na verdade, não é o Iscaz, não, mas é aquele sachezinho com um cheirinho gostoso, né? Você mereceu, viu, contouso? Tudo seu, bebê. Aí, ó. E ele não estava comendo, hein? Meu Deus do céu. Gente, vocês não sabem a felicidade que eu estou de ver essa cena. Ele não queria saber de comer. Basicamente tudo seu, bebê. Ele não deu o mínimo trabalho hoje lá para fazer o exame de raio-x. Depois a gente voltou no veterinário que fez o primeiro atendimento dele. Doutor Douglas, né, mãe? Não, Danilo. Danilo, Danilo. Então, é isso, gente. Ele estava voltando a comer. Ele estava tomando um complexo vitamínico, que era para suprir a necessidade de alimentação que ele não estava conseguindo comer. Então, já chegou uma danadinha aqui, que já deve ter sentido o cheiro de longe. Olha, até levantou para comer. Ó, levantou as patinhas da frente. Magdalena, é do mijão, meu amor. Eu te faço carinho em compensação. Eu quero comer, vou comer teu dedo, então. Então, gente, para quem está torcendo pela recuperação do mijão, a gente vai ter que ficar durante um mês na medicação dele. Existe a possibilidade de duas coisas. De ele se recuperar rápido e não precisar de um tratamento um pouco mais sério. E existe também a possibilidade de ele precisar fazer acupuntura. Só mais para frente. Lá para segunda-feira, mais ou menos, a gente tem um retorno com o mijão lá no Dr. Danilo. E ele vai falar o que a gente precisa fazer. E vamos acompanhar, galera. A gente vai filmar ele todo dia para mostrar para vocês. E vamos ficar na torcida para ele melhorar logo. O mais importante é que ele está comendo, né, garotão? Está aqui a dona Madalena, a dona Beconzitas, que está ali de orelhinha baixa. E acabou de apanhar da irmã mais velha. Mas tudo bem. O importante é que esse danadinho aqui... Gente, vocês não sabem como ele se comportou lá. Ele olhava para mim assim, tipo, o que é para eu fazer agora? Ah, tá. Aí ele fez tudo o que tinha que fazer. Ficou na posição. Nossa, ficou na posição. E geralmente o bicho costuma dar um trabalho. Quando eu fui levar a Troia, quando ela quebrou a patinha, eu que acompanhei ela lá dentro também, né? Meu, ela deu um trabalho. Ela se mexia. Ela estava assustada. O que é normal. E tira um mais, tira outro, tira outro. É, teve que tirar umas cinco vezes para cada posição para conseguir tirar um... fazer um exame adequado. Com esse aqui, não. Eu só conversei com ele e falei, olha, se fizer direitinho não precisa fazer mais. Talvez não precise nem voltar mais para cá. Pronto. Aí, ó. Por isso que ele mereceu ganhar esses negócios botões aqui, ó. Então, ó, gente, se vocês estiverem com um gatinho que não está com apetite, primeira coisa, gato que perde apetite e não está legal. Leva no veterinário. Não fique esperando ele melhorar sozinho, não. Gatinho não consegue andar, leva no veterinário. Não fica dando bobeira, não, gente. Tá ok? Eu sei que não é barato, mas corre no veterinário. Estamos chegando aqui no final do vlogão já. Bem com os itas, tá aqui de olho. Tá de olho em quem? No paçoquinha. E vamos dar uma olhada no mijão, ver como é que ele tá. Aqui tá o mijãozão bonitão. Ele já saiu sozinho da outra varanda, veio para cá. Gordão. Olha lá como é que ele tá. Tá bem, gente. Ele tá bem. Ele vai se recuperar rapidinho e eu acho que ele não vai precisar de nenhum tipo de terapia, tipo acupuntura, fisioterapia. Eu acho que ele não vai precisar de nada disso, não. E logo, logo ele vai estar que nem o paçoca aí, ó. Doido, correndo para tudo, cotecando. Né, não? Mijão, fala pra isso só que você vai ficar bem aqui. Ah, eu vou ficar muito bem. Obrigado. Bom, galera, o vlogão de hoje foi primeiro um pedido de desculpa para vocês aí que ficaram sem vídeo ontem e até agora. Mas é que a gente tava aqui realmente preocupado com o estado de saúde dele até a gente verificar como é que ele poderia ficar em termos de recuperação e tudo. A gente ficou bem aflito, bem preocupado mesmo. Mas vamos acompanhar aqui e ver. Ele vai se recuperar bem, gente. Vamos ter fé aí. E deixa nos comentários aí um recado bacana pra ele que eu vou ler pra ele aqui. Onde é que você tá olhando, doidão? Ei! Oi! É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Eu tô... Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. E eu vou me recuperar bem. Eu vou me comportar bastante. E... E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Torçam pra mim, pra me recuperar bem rapidinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ó, pessoal. Eu ia finalizar o vídeo aquela hora, mas na verdade, ó... Eu vim pra cá pra começar a transferir os arquivos, pra começar a editar o vídeo. Olha como ele tá morrendo de fome. Minha mãe veio pra cá, ele veio correndo. Ele nem consegue se mexer direito ainda, mas já veio... Ai, caramba, eu tenho pele longa aqui de novo. Ele veio aqui, ó... E ele veio sozinho pra comer, ó... Ele ia pular aqui em cima da caixa. Minha mãe o impediu de subir pra ele não se lesionar mais, não se machucar mais, mas, ó... Quero deixar aqui um muito obrigado aos veterinários, aos clínicos que ajudaram a gente aqui. Conforme a gente for acompanhando a recuperação dele, vou colocar o contato de todo mundo aí pra vocês conhecerem esse pessoal fantástico. E obrigado, viu? A gente tava bem preocupado com ele, não sabia o que que podia acontecer, mas, pelo visto... Ele vai se recuperar mais rápido do que a gente imagina. Né, gordão? A gente pensa que ele não que tá um fogo aqui, viu? Olha lá, ó... Eu tô se levantando um pouquinho. Antes ele não conseguia nem levantar a patinha de trás. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo, torçam pra mim, pra me recuperar bem rapidinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!